Do William, entrando o Mosquito, o Gustavo Mosquito, e agora o Júnior Moraes. Tentativa da bola mais longa lá pelo lado direito. Chegou dividindo. Nestor, chegou bem pra dividir ali o Júnior Moraes. O Paranaense, o jogo aqui no Morumbi será a estreia do São Paulo também, não se sabe se é sábado, se é domingo, se é segunda, enfim. Atlético-Paranense. Na segunda rodada o São Paulo vai pegar o Flamengo no Rio e o Corinthians recebe. Para o Pablo Maia. Um rapaz que a Júnior Moraes deu ali no jogador de São Paulo. Ele não pegou na bola ainda, né? O Júnior Moraes não pegou na bola, mas já levou o amarelo. Eliminado do campeonato e já levando o seu cartãozinho amarelo sem pegar na bola. Que beleza. Público. Diga. 53.924 torcedores. Mora do Jandrei, Renato Augusto tocou, olha a chegada ali por dentro do Jackson, caiu, o Juizão disse que não foi. O Gil tá lá de ponta direita, rapaz. Caiu, levantou, o árbitro marcou falta ali em cima do Gustavo Silva, agora também era tudo que o Corinthians queria, né? A gente tem pano de moto, o povo é forte em Corinthians. A gente acha que é bom, eu vivo forte em Corinthians. Eu canto até ficar roco, eu canto na gente lá.